Vai, 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 aqui ao lado do árbitro, aqui ao lado do árbitro, aqui ao lado do árbitro. Vai, 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 vai lado a lado, bora. Ainda estou a andar os primeiros passos. Ai, um sorriso, olha aqui, um sorriso, um sorriso. Olha aqui, olha, olha. Ai, olha, voltando, começa a cumprimentar os colegas. Ai, cumprimentem os colegas, metam-se filar. Ai, olha. Ai, pois podem ir aos vossos treinadores, pois cumprimentaram. Ai, pois podem ir aos vossos treinadores já. Ai, agora o imortal, pois já podem ir ao pé do vossos treinadores. Ai, vou cumprimentar o treinador deles, vamos, rápido, vamos cumprimentar. Ali ao fundo, ali, ali. Ai, pois pode ir ao pé do vossos treinadores. Ai, pois pode ir ao pé do vossos treinadores. Ai, pois pode ir ao pé do vossos treinadores.